Tô gravando Nossa, tá demorando muito aqui Olha, tá muito lagado quando entra a TBS Tá, impressionante TBS é bem mais pesado, então... Eu tô normal Dependendo do PC ele laga mesmo Eu acho que é mais a questão da rede mesmo, porque na casa tava assim também E aí Padachinhos e negócios E aí 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 Se alguém tiver Dá pra você colocar em guarda, pegando o G depois Sim, só os milis que podem usar guarda E aí Ai, já Agora não sou você Foi ele Fire Não há Flávia É Tchau O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 ATÍ CONSTRU scale A CIDADE NO BRASIL LUNCO Não quero mais ser canhão, tá? Ele pode bater longe, mas ele anda muito fofo. É, mas o canhão é bom no caso de barricada. E eu só valendo isso agora, você ainda não viu você batendo com o set-wheel. Mas ele anda muito devagar. Faz o upgrade do movimento. Traduz isso pra mim? Ali na casinha. Mas qual? De treinamento? É, de treinamento. Você tem que fazer o upgrade do campo primeiro. Agora, pra liberar o salão de treinamento. Aí é a botinha com a peninha do lado. Depois é ataque, depois defesa. Ok, vamos começar. Não esquece da armadilha, deixa a sua mãe pra trás já. Pra matar ele, essa armadilha. Eu não sei se o jogamento destrói. Destrói, eu fazia isso no íntimo. Não aparece isso. Ah, no próximo, você tem... Você tem um scroll aí? Não, não, não. Não, não. Não, não. É... Uma prova... Ah! Usei a magia Eu estou morto Você tem que destruir a pedra mística Morro os monstros Pode deixar para dormir Não pode deixar para dormir Como é que isso parece que eu tolido? Eu acho que eu tenho que ver A verdade eu estou indo por trás. É, eles me mataram e estão indo aí. É, eles me mataram. Diga, seja um ré. Ok. 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 Come on. Eles vão lá defender aqui, tá, só que você dá um a ele. É, mas eu tô lá atrás. É, eu me dei aqui. Mas eu tô chegando, tá cheio aí. Vamos ver se vai funcionar. Mas não ficou nenhuma atrás aqui batendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá morto esse bicho? Acho não. Deu pra atacar. Ah não, tá sim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não alcançam Já vão avançando vocês Aham E aí E aí é que o s aparece no final é quando você e sem ver direito parece que brisei é que ela está morando não bloquei meu caminho Ah, não deu nada. Ok, vamos começar. Ah, não deu nada. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.